Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui nesse espaço que é grande, gente. Olha, a televisão ainda fica maior ainda, né? Aqui é muito confortável e é um privilégio poder estar aqui com convidados, sempre trazendo um bom bate-papo, enriquecedor, que abençoa mesmo nosso coração, receitas, artesanatos, é tudo isso que você pode ter aqui no Espaço Feminino. E eu tenho certeza que quando a coisa é boa a gente quer compartilhar, por isso eu te peço. Compartilha com os teus amigos, compartilha com as tuas amigas e leva também algo que tem aqui, né? Esse fruto tão gostoso que nasce todas as tardes, todas as tardes no nosso coração, para todos os teus amigos. Quero te convidar a compartilhar através do nosso canal no YouTube, lá todos os nossos programas, eles são linkados em íntegra. Você pode ver o programa inteirinho ali. Os outros programas também aqui da nossa casa. E também você entra lá no Face, você entra lá no nosso site. E ali você pode usar desses meios para compartilhar essa novidade aí, para abençoar a sua vida. Também quero te convidar a ser o semeador da Boas Novas. Você tem duas formas para ser semeador aqui da Boas Novas. Uma é orando, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que nós fazemos uma oração, nós estamos plantando uma semente de fé. Então, eu peço para que você também ore, ore pela minha vida, ore pela vida da Boas Novas, que são, não é simplesmente uma rede de televisão. A gente fala assim, não, é uma rede de televisão. Não, são pessoas profissionais, técnicos, muita gente sonhando em levar uma palavra de Deus, de salvação, de cura, de alegria, de amor para a tua vida. Então, ore para as nossas famílias, para as nossas casas e por todo esse exército que anuncia Boas Novas, que está aí espalhado pelo Brasil, semeando também. E aí você também pode se tornar esse semeador também. Como? Entre em contato com a gente e saiba mais. Às vezes, um real. Aquilo que você às vezes deixa lá, uma moedinha solta, faz toda a diferença. Então, conto também com a sua contribuição. Deus te abençoe. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. É um desafio. Aprendendo a lidar com as pessoas difíceis. Normalmente, as pessoas difíceis, a gente quer sair de perto, né? Mas será que é isso que Deus fala para a gente? Amai uns aos outros, assim como eu os amei. O que Deus quer é que nós aprendamos a lidar com as nossas diferenças. E é nesse bate-papo aqui a gente que vai aprender a lidar um pouquinho com isso, que eu quero te apresentar os nossos convidados. A Cláudia Mello, psicóloga, obrigada pela tua presença. Prazer, obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Né, mais ou menos aí, assim, né? Que a gente fica assim, ah, aquela pessoa, não bato com ela. Deixa lá para lá, eu fico para cá, né? Não é meio assim? É, isso é muito comum acontecer, né? A gente não quer ter muito contato com aquela pessoa que não nos agrada. É mais fácil lidar desse jeito, né? É mais fácil a gente se afastar. Verdade, mas vai bater um papo sim. Comunidade com isso, para não fazer isso, né? O Alexandre Prado também vai nos ajudar aqui nesse bate-papo para a gente enfrentar esse desafio. Ele é coach, especialista em desenvolvimento humano. Tem muita bagagem aí para contar para a gente. É verdade, é um prazer estar de volta com vocês. É muito bom, Alexandre. Tudo bem. É realmente um tema desafiador, né? Porque as pessoas, cada um de nós tem o seu ponto cego e eventualmente, de acordo com as circunstâncias, a gente tem uma dificuldade para lidar. É sempre mais fácil evitar o contato com a pessoa difícil. Mas se nós formos fazer isso, a gente não vai se relacionar com ninguém. Então, é bom, é interessante. Nem com nós mesmos. Muitas vezes com nós mesmos. Você tem razão. Nós também somos difíceis. Sempre temos algum ponto, né? Então, o bacana é a gente conseguir identificar como lidar com essas pessoas. Legal. Vamos ter no louvor o... É Juan, que chama? Juan, né? Que a gente lê Juan. Não é Juan? É Juan. Juan, isso. Raposo. Obrigada pela tua presença, Juan. Eu que agradeço, eu que agradeço. Estou muito feliz. É um prazer, uma alegria estar aqui com pessoas especiais para compartilhar de um momento especial. Fala um pouquinho do teu trabalho. Então, na verdade, esse CD a gente lançou em outubro. É um CD que tem por tema Conquista. E, de fato, ele foi uma conquista para a minha vida. Foi um processo de quatro anos quase gravando, trabalhando. E hoje nós concluímos e conseguimos essa conquista. Nesse CD a gente tem um trabalho aí, a gente contou com o trabalho de Cleide Jane, Jane Magalhães. Tem um pessoal que ajudou nas composições, o Renato César, o Flávio Cris. Eles compõem para alguns cantores da MK. Tem o Daniel Carvalho, que é conhecido como Scooby, também autor dessa canção Conquista, que dá título ao CD. E a gente está aqui nessa tarde para a gente compartilhar dessas canções, desse CD maravilhoso. E acho que a música também é um ótimo instrumento para a gente se relacionar bem. Porque quando a gente está cantando, a gente não vê muitas diferenças. A gente simplesmente vive a alegria do momento. Exatamente. A canção tem esse poder de trazer emoção. Pacifique. E acalmar o nosso coração. A música tem esse poder, de fato. Obrigada pela tua presença. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir ele cantando. Então, no final desse bloco, a gente vai ouvir ele cantar. Vamos dar uma pincelada nessa nossa questão de hoje. Como é que a gente identifica que a pessoa é tão diferente assim da gente? Pessoas difíceis. Quais são as maiores dificuldades que a gente encontra no outro? A dificuldade é de você se aproximar dessa pessoa. Porque quando a pessoa leva um rótulo que é uma pessoa difícil, isso se espalha. É muito assim. As pessoas espalham dizendo, aquela pessoa ali é muito complicada, aquela pessoa é muito difícil. E, naturalmente, as pessoas se afastam delas antes de se aproximar, de conhecer. Será que é tão difícil assim mesmo? Será que esse rótulo não colocaram em um momento difícil da vida dessa pessoa? Estava passando por uma depressão, enfim. Um luto, algum processo difícil. E se aquela pessoa ficou um pouco mais diferente e, em algum momento, alguém a conheceu e colocou esse rótulo e esse rótulo se espalhou no meio da comunidade dela, vamos dizer assim. Mas entendemos que o rótulo não significa nada, né? Estamos o tempo todo variando. Triste, alegre, melancólicos, raiva. É natural, as emoções estão ali, não é? Então, quando eu me aproximo dessa pessoa que já tem o rótulo, eu preciso ir devagar. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, na escola, né? Onde tem ali um grupo realmente já formado. Sim. Ou então, até dentro da família. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Se você ficou interessado, fica aqui com a gente. Mas, enquanto isso, quero convidar o Juan para vir para cá, para esse espaço aqui, e adorar o Senhor com a música Razão, da Minha Inspiração. Amém. Diante de Ti, Senhor, eu vim me humilhar E de joelhos declarar Tu és meu Deus Tu és meu Deus Se a minha voz falhar Meu coração vai te dizer Te amo Tu és a razão Da minha inspiração Pra te adorar Senhor, eu dependo de Ti Não sou nada sem Ti Tu és tudo pra mim Eu sou tão pequeno, Senhor Mas o Teu grande amor Cabe dentro de mim Diante de Ti, Senhor Eu vim me humilhar E de joelhos declarar E de joelhos declarar Tu és meu Deus Tu és meu Deus Se a minha voz falhar Meu coração vai te dizer Te amo Te amo Tu és a razão Da minha inspiração Pra te adorar Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Não sou nada sem Ti Tu és tudo pra mim Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno, Senhor Mas o Teu grande amor Cabe dentro de mim Senhor, eu dependo de mim Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Não sou nada sem Ti Tu és tudo pra mim Eu sou tão pequeno, Senhor Mas o Teu grande amor Cabe dentro de mim Você é uma pessoa difícil? Será? Tem aquelas pessoas que são mais mansas Mais tranquilas Que vai, né? Aquela boa gente Que lida Que todo mundo lida muito bem Mas tem pessoas Que são mais complicadinhas, né? De lidar E esse é o desafio Como é que a gente lida Com essas pessoas, gente? Me diz, Alexandre Como é que é? Qual é a direção? Primeiro a gente tem que entender O que a gente chama De pessoa difícil, né? É difícil pra quem? É pra você? Ou é pra todo mundo, né? Mas a gente pode começar Entendendo que existem Alguns rótulos, né? Alguns tipos de pessoas Que a gente chama De pessoas difíceis Então, podem ser Pessoas que são mais caladas A gente chama de moita, né? Aquele que você não sabe ler Você não sabe se a pessoa O que ela tá pensando Se ela tá com raiva de você Ou se ela tá feliz Com uma situação Então, é uma pessoa difícil de lidar Porque você não consegue Bem conviver Porque ela se guarda, né? E como lidar com essa pessoa? Então, isso é interessante saber Tem aquele outro tipo de pessoa Que é o estrela Ele acha que ele chega E as pessoas estão ali Pra servi-lo É uma pessoa difícil, né? No ambiente profissional No ambiente pessoal É complicado, né? E o sabichão? Sabe tudo Aquele que sabe tudo, né? É complicado lidar com essa pessoa Numa conversa social É difícil lidar com essa pessoa Porque por mais que você Argumente e coloque aspectos Ela sabe de tudo, né? Então, existem vários tipos De pessoas difíceis E pra cada uma delas Tem uma forma de lidar Tem aquelas pessoas Que gostam de irritar o outro também, né? Tem pessoas, tem Muito brincalhonas Tem Que a pessoa fica assim Até numa saia justa Tem Tem aquela pessoa Que por um lado Pode parecer interessante Que é o engraçadinho, né? Aquela pessoa que é engraçadinha Ela faz piada com tudo Tá num velório Ela faz piada Não tem hora Não tem hora Ela perde, né? Quer dizer Por um lado é bacana Porque ela leva na esportiva Mas perde o tom, né? Então é a pessoa que tenta Ser engraçadinha com tudo Então é complicado lidar com uma pessoa Assim também O tempo todo Porque Como a Cláudia comentou Durante o dia Nós temos alterações Isso é normal Às vezes a gente está mais assim Mais assado Mais introspectivo Mais alegre Mais comunicativo Às vezes mais introspectivo Mas Essas pessoas têm uma constante Nesse comportamento Entendi Então essa pessoa difícil É aquela que tem uma característica Que sempre Que se destaca É ali Sempre está ali, né? Que não sabe O tempo Ela é calada muito tempo Ela é o sabichão o tempo todo Ela tem sensibilidade para as mudanças Exatamente Então essas pessoas Se tornam difíceis no convívio Porque mais uma vez O que eu perguntei antes Difícil para quem? Então as pessoas têm que saber Se adaptar Nas relações Sempre estou lembrando Aquelas pessoas críticas Tudo, né? É o negativista Luana, aquela pessoa Que quando você fala Alguma coisa Ela vê o lado negativo Sempre Não vai dar certo Não vai dar certo Essas pessoas Por um lado Elas têm um valor Aham Né? Porque é a pessoa crítica Que pode identificar Um possível problema Ela vê logo o que É, alerta Mas Quando a gente chama Da pessoa negativa É a pessoa que é negativa Sempre Por mais positivo Que seja o contexto Nossa, o dia está lindo Olha o que sol bonito É, mas pode chover O dia pode piorar Ela vê sempre o copo Meio vazio Ao invés de ver o copo Meio cheio Então é Isso Essa é uma pessoa Que a gente tem dificuldade Normalmente de lidar Né? Então como lidar Com esse tipo de pessoa? A comunicação é uma solução? Sim, é isso Eu vou perguntar aqui Para o Juan Juan Tu já teve que lidar Com pessoas difíceis? Eu acho que Todos nós, né? Eu acho que todo dia Todo tempo Mas Dentro de tudo De tudo isso Que eles colocaram aqui Eu acho que Para você lidar Com pessoas difíceis Às vezes Você não precisa Nem falar muito Você Acho que as suas atitudes Tem que chamar A atenção dessa pessoa É claro Que eu também tenho Algumas pessoas Vão olhar para mim E vão me achar Uma pessoa difícil Né? Mas Como eu enxergo Dificuldade em algumas pessoas As pessoas vão enxergar em mim Mas Eu creio assim Que O meu testemunho Pode contribuir Mais do que as minhas palavras Mais do que no debate Com a pessoa No debate direto Pode inflamar Pode causar um mal estar Enfim Então eu creio que O meu testemunho O modo que eu vivo A minha vida Pode influenciar E contribuir De alguma forma Para essa pessoa É o meu modo de pensar De repente Ajudaria mais Do que as minhas palavras Mas como a gente Lida com essas pessoas Que esse aqui Esse é o nosso desafio Gente Como fazer Quando a pessoa É irredutível Ela acha Que ela está certa Depende do tipo De pessoa Depende desse tipo Nessas características Que aqui estão passando Por exemplo Imagina a pessoa O puxa saco Sabe o puxa saco É chato isso Né? Você está vendo Que a coisa está ruim E a pessoa está dizendo Que está maravilhoso Então é levar A fatos objetivos Não constrói ninguém Né? Uma pessoa que só fala Coisas boas para ti Mesmo quando não está Deveria dar uma dica Ela sente que podia Aquilo podia ser melhor Mas ela não fala Para não magoar O puxa saco Você lida com fatos Né? A pessoa que é mais negativa Você procura lidar com Mostrando um lado positivo No caminho A pessoa que é mais Que é o sabichão Conversávamos antes Né Cláudia A pessoa que é mais Que lida como O sabichão Que se comporta Como o sabe tudo É não combater Não conflitar Mas trazer Usar lógica Com essa pessoa Ah você conhece tudo Aí mostra Que ela pode escorregar Que ela não sabe tudo Porque ninguém sabe tudo Então é Não entrar em conflito Com essas pessoas Até quem sabe muito Não sabe de nada Né? Quanto mais sabemos Achamos Achamos Que sabemos Não sabemos nada Né? É isso E quando o problema Não está no outro Quando está em si Como é que a gente consegue Despertar e ver Poxa Fui chata Fui difícil Isso quando você Tem uma percepção Isso quando você Se conhece Né? Alguém te aponta Alguém te aponta Diz assim Nossa Está muito chato Isso que tu fizeste Isso que tu falaste Olha Foi difícil de dar Aquela hora Que tu fizeste aquilo E aí? Como é que a gente tem que lidar Com essa emoção Com esse julgamento? É tentar olhar Para essa situação E não trazer Para o lado pessoal Né? Entender que a pessoa Está de alguma forma Te alertando Para que você se torne Melhor como pessoa É ter paciência Para ouvir o outro Toda pessoa Reconhece Que ela errou Por mais que não admita Ela reconhece? Alguns Alguns reconhecem É claro Quando eu levo Quando esses pacientes Né? Porque como psicóloga Esses pacientes Chegam no consultório Então as pessoas Devem chegar No seu consultório E dizem Olha Eu estou com dificuldade De lidar com as minhas amigas Porque eles são isso E as vezes Elas não falam Que as pessoas Estão tendo dificuldade Você já vai percebendo Que as relações Delas são difíceis Ela não consegue romper Ou ela não consegue Se manter Dentro de uma relação Dentro de uma amizade Então Tem uma visão boa E uma visão Muito distorcida Daquela relação E quando você Começa a se aprofundar Né? No processo terapêutico Você entende Que ali existe Uma pessoa muito adoecida Você olha Você olha para a história Dela Então tem uma história Ali que em algum momento Fechou E aí a pessoa Vai para a vida Né? Acreditando Que ali A melhor forma De se proteger Ou é sendo fria Ou é sendo brincalhona Ou é sendo muito grossa Ou pessimista Existe uma história ali Eu sempre olho Para esse sujeito Vamos dizer assim Como uma pessoa Adoecida E eu preciso ter amor Por ele A princípio Né? Para conseguir tirá-lo Daquele lugar Sinalizando alguns pontos Com muito cuidado Porque Imagina uma pessoa doente Você não tem que ter cuidado Para mexer? Muito cuidado Mas você precisa Mexer nessa ferida E tratar Medicar E tirar dali E ter um cuidado também Porque às vezes Existe ali uma pessoa Com uma patologia Que não vai depender Que você faça Um processo Talvez você vai precisar De uma medicação Sim Para poder manter Conter aquele paciente Muito impulsivo Alessivo Um borderline Por exemplo Um bipolar Então a gente tem que Ter um olhar Muito mais aprofundado Me explica isso Que tu falou Dessas características Essas duas Como é? Bipolar Eu entendi Agora o outro Bipolar Borderline Borderline É É uma personalidade Borderline É um tipo De personalidade Que é uma das mais difíceis Para você fechar Um diagnóstico Porque Às vezes Você fica assim Dois anos Com a paciente Um ano e pouco Com a paciente Para você conseguir Fechar Esse diagnóstico Porque ela varia Entre depressão Euforia Bipolaridade Agressividade Enfim É uma mistura de tudo Uma mistura de tudo Uma pessoa Super Hiper Sensível Ela se auto Se mutila Ela tem pensamento Suicida Ela exige muito Do outro Afeto E atenção E ela sofre Geralmente O público Feminino O índice é muito Mais alto Nas mulheres E é um sofrimento Muito grande E você disse Geralmente Tem um diagnóstico De algo Que aconteceu No passado Que foi nutrido Ou não foi bem Entendido E por isso Existe A personalidade A pessoa já nasce Com essa personalidade Em algum momento Ela vai Aflorar Após a adolescência Alguns na fase adulta E não tem algo Assim Olha Aconteceu essa situação Para ela se tornar Bordelaine Ela já é E o bipolar O bipolar É um desafio Muita gente fala Se é bipolar Tem hora que eu estou feliz Mas é assim Esse diagnóstico simples Leve Ou é algo mais sério É algo muito sério O senso comum Tem essa mania De falar Você é bipolar Falando surtou Eu que trabalho no hospital Eu sei o que é surto A pessoa chega lá Contida Tem que estar contida Porque senão ela quebra O hospital inteiro E o bipolar Ele precisa passar Por duas fases Euforia E depressão Ela precisa estar Um tempo Específico De seis a um ano De seis meses a um ano Em depressão Ou de seis a um ano Em euforia Então não existe Essa pessoa que oscila Emoções As emoções A pessoa pode oscilar Uma hora está feliz Que é normal É diferente Em graus Sim Agora a bipolaridade Precisa de medicação Muito mais profundo Muito mais profundo E precisa dessas duas características Depressão e euforia Quero morrer em outro momento Eu quero fazer tudo Na minha vida Agora isso são patologias Que a gente falou Que na verdade Realmente Tem que ser tratada Cuidada Sai um pouquinho Dessa questão Que a gente está falando Da pessoa Difícil por natureza Eu acho que não está Doente Propriamente Alguns não foram diagnosticadas Vive em sociedade Como leva o rótulo Da pessoa difícil Só que ela nunca Buscou tratamento Ela vive ali Vai vivendo Ela vai existindo E acredita que Não, eu sou assim mesmo E ponto Só se você for estudar Aquela pessoa Você entende que existe Algo muito mais importante A gente precisa ter um olhar Muito mais afetuoso Para aquele homem Ou para aquela mulher Ou para aquela criança Tem crianças que já Demonstram muitas dificuldades E Alexandre Como é que tu lida Com essa situação Quando a pessoa Ela chega contigo Se apresenta De uma situação E aí quer um caminho Como coach Como coach No desenvolvimento De pessoas O que eu faço É Como a Cláudia comentou bem Eu vejo um ser humano ali Eu não estou vendo ali As mazelas dele O que ele tem de bom O que ele tem de ruim Mas no meu papel de coach E o coaching Não é terapia Mas é um processo terapêutico No sentido que A gente ajuda o indivíduo A se tornar uma pessoa melhor E eventualmente Curando alguma questão Alguma crença Crenças limitantes O que a gente faz no coaching São os paradigmas Estabelecidos Exatamente Então A primeira leitura Que eu tenho que fazer É entender aquele indivíduo Na íntegra Ele como indivíduo sistêmico Como indivíduo Que tem os seus pontos Positivos Que trazem retornos positivos Na sua vida Mas também tem aqueles pontos Que trazem resultados ruins Na vida dele É isso que a gente está falando É isso que a gente vai identificar Então a gente tem que identificar E principalmente no coaching A gente busca fazer Com que a pessoa Aponte Aonde que não está obtendo Resultados bons Então ela fala assim Ah, eu tenho problema de relacionamento Ok Que tipo de relacionamento Que tipo de problema Você costuma ver Que padrão que você tem Ah, eu às vezes me estouro Eu tenho problema de paciência Eu sou intolerante Hum Então a gente pode vir a trabalhar A questão da tolerância Então no coaching O que a gente faz É trabalhar comportamentos Aham E não são raras às vezes Onde a pessoa vai para o coaching E a partir dessa primeira leitura Eu interrompo o processo de coaching E direciono Para um especialista Para um especialista Para um psicólogo Para um psiquiatra Para um psicanalista Porque coaching é uma coisa Psicologia, psicanálise Terapia é outra É, porque você não consegue receitar Medicamentos São funções diferentes São funções diferentes Então já aconteceu Por exemplo, um caso Muito mais profissional Com certeza Eu tenho um caso Não, não Não que o terapeuta não seja Não, não Não, não Eu estou falando no sentido Da área profissional São fundamentos específicos Não esse pessoal É, exato Então, por exemplo Tem um caso de um cliente Foi meu cliente Onde ele queria fazer o coaching Então nós começamos A fazer o processo Identificar Fazer o diagnóstico Que ele precisava buscar Para se desenvolver Para ter um resultado melhor Na vida dele E simplesmente De um encontro para outro Ele não conseguiu realizar As tarefas dele O que havia sido designado E aí, através de recursos específicos Eu consegui identificar Que ele tinha uma capacidade De focar O foco Extremamente baixa Falei, olha Interessante isso Tipo imperativo Na verdade Aí, olha só A partir de uma evidência Que ele não conseguia realizar tarefas E não conseguia ficar concentrado Eu, através de um mecanismo próprio Identifiquei que ele tinha TDAH Déficit de atenção Eu falei, olha Então, para que a gente continue O nosso processo Porque é algo determinante Que afeta o processo em si Você precisa tratar Dessa síndrome Dessa questão Dessa patologia Com um profissional adequado Ah não, na verdade Eu já estou me tratando A questão é que ele não vinha tomando A medicação Isso tem muita resistência Tem muita resistência Então, esse foi um exemplo Mas há outros vários Alguns a gente consegue Durante o processo de coaching Resolver Porque não é o A gente não vai resolver o passado Mas a gente vai lidar O daqui para frente O desenvolver um comportamento Daqui, hoje Aqui e agora Para frente Não para trás A gente consegue E é aí que é o bacana Porque quando a gente identifica Qual é o padrão Qual é o problema Aonde que ele vai desenvolver Um comportamento positivo Que vai trazer um retorno bom Para a vida dele Aí a pessoa sai modificada Aí que é o grande O que eu acho muito bacana É que ele pede O coach é como se fosse assim Ele pede para alguém falar Para ele Como ele tem que mudar Mas na vida No dia a dia Entre as amizades Família E amigos de profissão Você não quer Que eu diga Olha, esse é o caminho É difícil querer escutar Muito o conselho Você precisa mudar isso Porque a pessoa não está preparada Quando ela vai buscar um profissional Para ser modificada Ela vai pronta para esse confronto A gente costuma dizer Que o processo de mudança Assim como o ovo O pintinho que nasce no ovinho Ele sobe de dentro para fora O que na terapia O que no coaching se faz É dar a chave para a pessoa Para caso ela queira Caso ela decida Ela vai abrir por dentro O profissional que está aqui fora Que está lá fora Vai ajudar nesse processo Vai ser um facilitador Agora, se a pessoa não quiser Não vai A decisão Não vai A decisão é dela A vida é dela Acho que a grande chave Para esse processo De aceitar comentários E buscar É autoconhecimento É a pessoa entender Que ela não é perfeita Como ninguém é Como ninguém é Entender que ela pode vir A ser uma pessoa melhor Caso ela queira E buscar esse autoconhecimento Buscar entender Aonde que pode Fazer um ajuste Às vezes fino Às vezes nem tanto Para se tornar A pessoa melhor E ter resultados melhores Na vida dela Agora a gente sabe Que cada uma dessas Situações Características da pessoa Que é difícil Ela está plantando Ela vai semear E ela vai colher Certamente O que ela plantou E a gente vê Como a gente começou Até falando É correto se afastar De uma pessoa assim Como é que Como é que Vocês veem Essa situação De uma pessoa Difícil de lidar E esses relacionamentos Que estão ao redor dela O correto É se aproximar O correto É se aproximar E E aí que a gente Começa a praticar O amor Isso Porque O amor Esse sentimento Que vai fazer Toda a diferença No meu relacionamento Com você Ou com qualquer outra pessoa Respeito Respeitar o tempo Daquela pessoa Como ela se move Cada um tem um jeito Cada um tem uma característica Tem uma personalidade E eu preciso respeitar Mesmo Ah, essa pessoa é muito difícil Tá? Quanto tempo eu gasto com essa pessoa? Né? Quanto tempo eu gasto com essa pessoa? É... O que que eu quero nesse relacionamento? É algo superficial? Eu preciso conviver, né? Se você precisa conviver Você não pode se afastar Não Eu preciso aprender A lidar com ela Aprender a lidar com ela Também é me tratar Minha paciência Também a minha impulsividade É... A minha forma de também Querer... São forados virtudes Exato A minha forma também De querer controlar o outro De colocar o outro Do meu jeitinho Então assim Respeito Eu acredito que em qualquer relação É a chave Pra que tudo dê certo Porque eu vou respeitar como você Vai caminhar E nesse processo Eu sempre falo com uma amiga Que é no caminho Que a gente se trata É no caminho Que essa relação Vai se fortalecendo Porque A princípio Essa pessoa pode ser Muito difícil pra mim Mas se Logo eu afasto Não quero mais Eu vou perder a oportunidade De conhecer talvez Uma pessoa maravilhosa Que pode te ensinar também muito Nossa Então é no caminho mesmo Que a gente troca muita coisa Né? Eu achei interessante Que o... Excelente que você colocou Mas o Alexandre É... Pegando o gasto No que ele disse Ele falou assim Eu pergunto pra pessoa Quem ela é Como ela é Como ela lida com as situações Eu acho muito interessante Quando você lida Com uma pessoa difícil É entender Por que que ela é assim, né? Quando a gente tem um quadro dela Ela é assim Por causa daquele trauma Ela é assim Porque ela não teve aquilo Ela é assim Você começa a lidar Com mais compaixão Isso aí Né? E aí Vem aflorar esse amor E diz assim Poxa Eu não tive esse problema Que ela tem Porque eu tive a base Que me construiu Aquela pessoa não teve a base Então eu Poxa, eu posso dar um pouquinho Do que eu tenho pra ela Né? Isso aí Isso é Isso é virtude Muito Esse é o caminho Então de lidar com essas Como a gente tá falando aqui, né? É, a princípio sim Com as pessoas difíceis A princípio sim Primeiro eu penso que você também Se respeitar Se você acreditar que Nossa, vai ser muito difícil Eu vou me machucar muito nessa relação Eu vou Tem a questão do auto-sacrifício Sacrifício todo mundo faz Agora, o auto-sacrifício É quando eu Faço aquilo que eu não tenho Condições de fazer Aí eu sempre falo No auto-sacrifício Agarradinho a ele ali Vem o merecimento Se eu me submeto muito A essa relação Naturalmente Eu vou Nutrir esse sentimento De merecimento Eu mereço Uma troca Sim O sacrifício não Agora, o auto-sacrifício sim Então, também preciso me respeitar Não dou conta dessa relação Então, calma aí Eu preciso também desse tempo Eu também preciso me cuidar É ter esse cuidado também com você Entendi, perfeito Bom, estamos falando hoje Aprendendo a lidar com pessoas difíceis Daqui a pouquinho a gente volta Com uma Jouto de Papo A gente falou aqui Sobre algumas características De pessoas difíceis Aquela pessoa que acha Que tem o rei na barriga Que todo mundo Tá ali pra servir Ela Ou aquela que é super engraçada E constantemente engraçada Até em hora Inapropriada Existem aquelas pessoas Que mentem muito Existem aquelas pessoas Que são extremamente egoístas Existem tantos perfis De pessoas difíceis Aquela pessoa que é melancólica Tudo chora Tudo não vai dar certo Como lidar com essas pessoas difíceis E você Essa pessoa difícil Como é que você tem Convivido Seus relacionamentos Têm durado Acho que de uma forma Bem clara A gente pode Passar um Como se fosse Uma visão Disso Que a gente consiga Se identificar Poxa Os meus amigos Estão duradouros Será que eu tenho Amigos Verdadeiros É interessante Identificar os resultados Que você está tendo Na sua vida Porque os teus comportamentos Eles refletem O que você traz Lá de dentro Suas crenças Seus valores Sua personalidade Se você está tendo Resultados bons Na sua vida Então você está Fazendo a coisa certa Se você está tendo Resultados A quem Do que você gostaria Então talvez você Deva revisitar Esses comportamentos As suas crenças As suas crenças Os seus valores Porque eventualmente Essas crenças São limitantes Então eu acho Que o grande O grande ponto É entender Que respeitar A si E respeitar O outro Ou como diz a passagem Amar ao próximo Como a ti mesmo Mas Não esquecendo Não esquecendo De amar a si mesmo Você consegue amar O outro Se a pessoa se ama Então você não pode Se sacrificar Pelo outro A ponto de Exatamente Exatamente Então Não adianta você Se comprometer Se dedicar Se a pessoa não quiser A vida é dela Se a A Cláudia Prescreve um medicamento E a pessoa Não toma aquele medicamento Ela não pode Botar a goela abaixo Ela não pode impor isso A vontade da pessoa Se a pessoa não tem capacidade Então ela vai ser interditada Judicialmente É outra coisa Mas a gente está falando Daquelas situações Mais corriqueiras Mais do dia a dia A pessoa tem que querer Essa Essa Vontade de mudar Tem que partir dela Algumas pessoas Chegam nesse ponto Outras pessoas não Então Lidar com pessoas difíceis Começa com lidar Com você mesmo Com a sua percepção De Quais são Os seus pontos De dificuldade Quais são Os seus pontos Que podem ser aperfeiçoados Aí você desenvolve Uma capacidade De olhar o outro Com um pouco mais De compaixão Com um pouco mais De respeito Porque você teve Uma experiência Ou algumas experiências Na sua vida Sua jornada é uma Mas e aquela pessoa Você conhece a jornada Daquela pessoa Onde que Por onde que ela caminhou Os sofrimentos Que ela passou Os sofrimentos As felicidades As palavras que ela ouviu Tudo A gente não sabe Então Não adianta nem Se colocar Na minha percepção Ah vou me colocar No lugar do outro Impossível Porque você não viveu Todos os dias E horas e minutos Da vida daquela pessoa Mas Respeitar Que aquela pessoa Tem uma experiência As suas crenças Sua personalidade Seus valores E que esse conjunto A trouxe até aqui E o que que você pode Aí sim É uma questão De se colocar Como servidor Daquela pessoa Caso ela queira Mudar alguma coisa Trabalhar Desenvolver algo Que você está ali Como alguém Para facilitar Nas oportunidades Que aparecerem Nas adversidades É que se encontram As oportunidades Então Falamos até isso Aqui em outras oportunidades Nas crises Nas adversidades Nos fracassos Ali residem Boas oportunidades Então se a pessoa Não está tendo Bons resultados É uma oportunidade De identificar É uma visão positiva Daquele momento Que não está bem Desse defeito Se é que a gente Pode chamar assim De identificar O que ela pode fazer Para mudar Para trazer resultados Melhores para ela E para o mundo E para as pessoas A gente tem visto Que ultimamente Os relacionamentos Tem sido muito Cibernéticos Na internet As pessoas Não têm convivido muito E isso facilita Evitar confrontos Mas que também Não são saudáveis Muitas pessoas Se escondem Atrás E até fazem Vivem personagens Atrás Na internet E a gente tem visto Vários casos Disso Mas são todos Não são bem sucedidos Porque Uma hora A máscara Ela certamente cai É Na verdade Acho que a pessoa Já sinaliza A pessoa não consegue Viver por muito tempo Criando um personagem Você vai perceber Que é natural A pessoa Está esquisito Naquele dia Somos assim Entendi que estamos Esquisitos Então a pessoa Que está sempre feliz Está sempre disposta Que está sempre Atenta Compreendo as suas mensagens Tudo que você fala A pessoa Não questiona Concorda Calma aí Outra pessoa Que tudo que você fala Ela baixa de frente Ela questiona Ela não consegue assimilar As pessoas sinalizam Quem elas são De verdade Só que Como tem uma distância Estamos nas redes sociais Tem essa distância É mais suportável Mas a pessoa já Deixa alguns pontos Ali para você Só você colher Essas peças E montar o quebra-cabeça O padrão já vai sendo mostrado Sim Porque nós somos Ou pelo menos nós estamos Agindo de determinada forma Então a gente espelha isso A gente mostra isso Com o comportamento Porque nem sempre é possível E não é para todo mundo Que é possível Mostrar, desenvolver um comportamento Em cada situação Em algum momento a máscara cai Em algum momento Como ela é Vai transparecer Então que é aquela pessoa Que é uma pessoa difícil Que é uma pessoa mascarada Que ela age como a simpática Ela age como a pessoa bacana Amiga Em algum momento A máscara cai E ela é uma pessoa que trai As pistas ficam As pistas ficam Na verdade A verdade vai aparecer Na verdade A verdade aparece Como ela falou Quando tem algum efeito negativo Lidar com respeito Respeitar que cada um É cada um Cada um tem a sua individualidade Acho que isso é fundamental Cada um tem a sua jornada Né Luana Então cada um tem a sua experiência Sua crença Sua personalidade Ou as crenças E que trouxeram até aqui Muito bem Lidar com essas diferenças Aí que reside O grande Sabe o que eu acho Alexandre Que tem muitas pessoas Que elas têm As pessoas que têm Mais dificuldade De lidar com as diferenças É porque ela quer Encontrar no outro Algo que é dela Que não é do outro Né Assim Mas eu não minto Por que que ele mente Está errado Ah mas eu não faço isso Por que que ele faz Ele é errado Ele é difícil É a imposição É a imposição De querer que o outro Seja como você é Isso é uma falta de respeito Na minha percepção É o que você falou O respeito De entender Olha Ele é ele Né Os seus pensamentos São seus Os dele É o dele Né E é por isso que é bacana Essa questão do diálogo Essa liberdade Né Um diálogo verdadeiro Despreendido Né De muitas proteções Porque as vezes A gente Se conversa Tá vamos conversar Como é que lida Com essa situação Mas você está Cheio de barreira Né E aí você não deixa O outro falar Ou pelo menos Não ouve Né Só passa Aquelas palavras Eu acho muito interessante isso É abrir o coração E estar disponível A essa mudança Né A pessoa tem que estar Disponível para mudar Porque ninguém muda ninguém Você ainda agora Usou o termo Comunicação É a chave Né Como coach Como psicóloga Nas nossas relações No dia a dia É a comunicação Que é a chave Né A comunicação Ela pode Enveredar Uma relação Para o sucesso Para a felicidade Ou pode Fazer no sentido Contrário Então a comunicação Verbal Comunicação corporal A maneira como você Se realmente Se posta Em relação A aquela pessoa Isso é fundamental Né Com respeito Sim Mas sabendo se comunicar Né Isso é chave Usar métodos diferentes Também é uma estratégia Bacana Para quando você Lida com uma Com uma pessoa Que você já esbarrou Numa dificuldade Existe isso Sim Acho que quando você Se coloca no mesmo nível Né Dentro dessa relação Você traz o outro Mas para perto de você É claro Quando o outro quer A gente não consegue Impor nada A gente sempre tem que Lembrar que o outro Precisa estar A não ser que seja Uma mãe A mãe para o filho Impor Até um certo tempo Pois é Até um certo tempo Mas então Que seja bem feito Mamães Sim Enquanto seu filho É pequeno Tente moldá-lo Para que ele Observe os defeitos dele Né E as qualidades Não só o defeito Ressalte todas as qualidades Sim Para que realmente Nesse período De formação Ele seja um ser humano Equilibrado É um desafio de toda mãe Sim Quando eu falo Para os pacientes Sobre Vamos modelar Esse comportamento Eu sempre pego Uma massinha Né Então a gente Pega ali Tem várias coisas Eu começo Aí faço pão Faço um jacaré Enfim O que tem ali A gente faz Depois eu falo assim Olha A gente está no processo De modelar Aí depois eu junto Faço Só que Isso aqui é a sua essência Então O que você ia ser Perfeito A sua essência É isso aqui Eu posso Desmodelar Eu posso Desmodelar Da forma que você quiser Agora o que vai Sobressair É a sua essência Não tem jeito Isso eu não posso Mexer A gente fala também Sobre a questão de caráter Teve algum momento Que passou até Pela minha cabeça A questão de caráter Pessoas difíceis Essa pessoa que é boazinha Que em algum momento Será que também Não é uma questão de caráter Não é só personalidade Aquela pessoa que está ali Estou sempre bem Mas ela não consegue Sinalizar para o outro Que o outro está errando Que o outro pode cair Que o outro não está indo bem Ou valorizar algo Que foi feito Enfim Então a gente vê ali Que existe também Uma questão Uma falha no caráter Não é só uma pessoa difícil Então assim É só no caminho Eu adoro essa parte No caminho Que a gente se conhece É nesse relacionamento É nessa aproximação Que eu vou conseguir Conhecer um pouquinho o outro Eu acho interessante Que a Bíblia fala Sonda-me Senhor Para ver se há em mim Algum caminho mal E ele diz Que nós podemos ser Transformados Através Do poder dele Do amor dele Da graça Da misericórdia dele Então assim Eu acho linda Que a essência Que Deus nos colocou Uma delas É esse caráter Imoldável Todos nós temos Porque amadurecemos Seria esse o caminho Da pessoa difícil? Você acabou de comentar Uma passagem Que reflete O autoconhecimento É de se colocar Humildemente E dizer o seguinte Identifica o que eu posso mudar Onde eu posso melhorar Para mim E para os meus irmãos É esse o caminho Eu acho que o caminho Passa pelo respeito a si Pelas suas falhas Pelas suas Pelos seus pontos fortes Pelo que você já tem desenvolvido E por aquilo que precisa ainda ser E por um propósito maior Propósito maior De você ser um indivíduo melhor Para você Para sua família Para sua comunidade Uma vez que você tenha Esse propósito Isso vai inspirar A sua A sua A sua jornada Como a Flávia comentou Isso vai te motivar A motivação Vem de motivo Para a ação Motivação Então você vai ter um motivo Para agir Para buscar O seu desenvolvimento Exatamente A sua capacitação Que é isso Que deve acontecer Não só Dos profissionais Que lidam Com essas pessoas difíceis Mas com todos nós Que somos Em algum momento Ou podemos vir a ser Pessoas difíceis Dependendo do contexto Mas também Com as relações Que nós temos Com pessoas difíceis Respeitar aquela pessoa O que que trouxe Aquela pessoa Aquele momento E respeitar Se colocar à disposição Caso ela queira Ótimo Caso ela não queira Ótimo também A escolha é dela O livre-arbítrio é dela Então Mas fazer legitimamente O seu papel Cada um de nós Fazer legitimamente Esse papel Eu acho bacana Que a gente tem Uma oportunidade Que Deus nos dá Todos os dias Para arriscar Para se aventurar Para viver uma vida Mais leve Mais divertida Mais colorida Para a gente Ter mais paz Para a gente Segurar o que a gente Quer falar E amar Em vez de se irar Então que possam Vamos fazer isso Todos os dias Colocar diante do Senhor Senhor me ajuda Certamente ele vai Nos ajudar Não sai daí Voltamos já Quero agradecer Aqui o Alexandre Prado Para esse momento Tão bom De conversa De bate-papo A Cláudia Mello Também Muito obrigada Para a tua presença Quero agradecer Você aí de casa Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino E continue Lidando com muito amor Com muita graça Com as pessoas Que estão ao teu redor E vamos de boa música Aqui Com o Juan Vamos cantar Filho Meu Quero simplesmente Agradecer A ti Senhor Por acreditar em mim Quando ninguém mais acreditou Por confiar em mim Quando perdi a confiança De todos ao meu redor Quando todos viraram As costas pra mim O Senhor me tombou Em teus braços Quando todos se calaram Eu ouvi tua voz Dizendo assim pra mim Filho meu Abra os olhos A escuridão passou O sol já está brilhando Outra vez Eu te escolhi Acreditei em você Sei que você vai olhar Pra frente e vencer Sou teu Deus Nunca te abandonei Quero simplesmente Agradecer A ti Senhor Por acreditar em mim Quando ninguém mais acreditou Por confiar em mim Quando perdi a confiança De todos ao meu redor Quando todos viraram As costas pra mim O Senhor me tomou Em teus braços Quando todos se calaram Eu ouvi tua voz Dizendo assim Filho meu Filho meu Abra os olhos A escuridão passou O sol já está brilhando Outra vez Eu te escolhi Acreditei Acreditei em você Acreditei em você Sei que você vai olhar Pra frente e vencer Sou teu Deus Nunca te abandonei Filho meu Abra os olhos A escuridão passou O sol já está brilhando O sol já está brilhando Outra vez Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi